Então, o nosso trabalho basicamente foi entrar em contato com as instituições, tanto a estadual como as municipais, e tentar um diálogo para tentar compreender como foi que o estado e os municípios se articularam para responder a essa epidemia. Primeiramente, a gente entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde e, num segundo momento, a gente buscou as secretarias de assistência social e, num terceiro momento, quando as crianças já estavam maiores e necessitando de educação, a gente entrou em contato com a gerência de educação do município de Recife. Então, basicamente, a gente tentou cobrir as ações estatais de resposta à epidemia, tanto no que se refere às políticas públicas de saúde, educação e assistência, e também buscando compreender políticas que envolvessem o cuidado com as mães e com as crianças. Dentro desse eixo, o que me interessa mais especificamente tem sido a relação estabelecida entre as mães de filhos com microcefalia e os cientistas. Então, a nossa pesquisa teve um eixo que foca na produção de conhecimento da antropologia da ciência e trabalhamos muito com os cientistas que estavam produzindo conhecimento imediatamente sobre o Zika. E um dos resultados que a gente já aponta é que essa relação entre pesquisadores, cientistas e as usuárias ou as mães dessas crianças é uma relação tensa, uma relação conflituosa, porque são campos muito diferentes, posições muito diferentes, e nem sempre essas relações são feitas de formas dialógicas. Então, pensando um pouco das relações de poder, as mães têm sempre um poder muito baixo de negociação. E então, estamos observando um problema ético nas pesquisas que são realizadas nesse contexto do Zika em Pernambuco e também em outros lugares. Com relação à relação entre Estado e cidadão, também tem sido uma relação com muitas diferenças e alguns conflitos, porque o Estado nem sempre resolve ou dá conta da demanda das mães, que são várias, principalmente para os atendimentos no campo da saúde para os seus filhos. A questão da relação entre os serviços de saúde, de transporte, de benefício previdenciário e da questão da educação com essas famílias, a gente conseguiu falar com pessoas desses variados campos. A gente também viu que a Secretaria de Saúde teve um forte papel de envolver esses outros campos por conta das necessidades específicas dessas mães, mas a gente também observa que há uma tensão entre a síndrome congênita e as outras deficiências, uma vez que a síndrome congênita tem uma prioridade no atendimento. E a gente ainda está vendo agora o processo de como é que o Estado vai se organizar, ou os departamentos do Estado vão se organizar após a decretação de que não há mais um estado de emergência em relação ao zika vírus.